Eu passo na rua, ela joga piada, ela faz de tudo pra me oprimir Sou gente da gente, sou tosseirada e a tua inveja não chega em mim Essa daqui eu fiz pra você, que gosta de problema Enquanto você tá parada, eu tô roubando a cena Subi mais um degrau e você quer arrumar problema Enquanto você tá parada, eu tô roubando a cena Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Esse, esse é o papo da Britney, se liga na parada Levanta a mão pro alto quem odeia recalcada Levanta a mão pro alto, tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Não tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Eu passo na rua, ela joga piada, ela faz de tudo pra me oprimir Sou gente da gente, sou considerada e a tua inveja não chega em mim Essa daqui eu fiz pra você Que gosta de problema Enquanto você tá parada, eu tô roubando a cena Subi mais um degrau e você quer arrumar problema Enquanto você tá parada, eu tô roubando a cena Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Esse é o papo da Britney, se liga na parada Levanta a mão pro alto quem odeia recalcada Levanta a mão pro alto Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa cachorrada Geral já tá ligado que seu nome é recalcada Quem é você? Não te interessa? Não me acompanhe porque eu não sou novela Me desculpa menino em querer te acompanhar É porque na noite eu nunca vi uma mulher querer ostentar Mas mulher não depende de homem Depende sim Mas mulher não depende de homem Depende sim Depende sim